Então, você quer ter um carro, um carro bom, econômico, um carro que dá até para fazer mudança? Esse é o carro que eu te indico, uma EcoSport, ano 2007, motor Duratec, é 2.0, 16 válvulas, ele é econômico, é fácil de mexer, é automático, qualquer um é fácil de dar manutenção nele. Ah, gente, se seu carro está parando, se você está dirigindo ele, e do nada ele parar, o painel ficar tudo escuro e tudo, e o carro não ligar, é só você mexer aqui na caixa de fusível, Max. Muitas vezes é esse fiozinho aqui, que está solto. Olha, eu deixei aqui o meu carro desligado da bateria, é porque eu estou secando os bancos, entrou água. Pois é, eu tinha desligado, porque como o carro está todo aberto, tem uma lâmpada, deixa eu mostrar aqui a lâmpada, só um momento. Fica essa lâmpada aqui, fica acesa, aí descarrega a bateria rapidinho. Esse carro é tão bom, ele é compacto, é econômico. Aqui, meus amigos, vocês vão fazer o seguinte, se você tem algo para transportar, pode ser uma... Isso aqui sai, né? Aqui eu transportei uma geladeira grande nele. Uma geladeira grande. Também transportei umas portas de vidro dentro. Aqui, olha, ela vira caminhoneta. Você pega aqui. Aqui eu desmontei os bancos. Por quê? Porque uma linda pessoa deixou um peixe aqui. E o carro ficou podre. Teve que desmontar. Mesmo assim a caatinga não sai. Aí o que é que eu faço? Eu tiro isso aqui. Também retiro. Baixo todo o banco. Essa parte aqui todinha. Retiro isso aqui e pronto. Dá para transportar o que você quiser que ele vira uma caminhoneta. E também eles têm aqui um porta-treco. Onde é o porta-treco dele? Aqui, está vendo esse banco? Debaixo desse banco, você sobe. Aqui você bota o que você quiser, o porta-treco. Ai, ai, aqui eu botei. Esse aqui não foi eu não para mim. Não estava procurando esse aqui. Ficou só o saquinho dele ali. Mas é isso. É super econômico. Eu não gasto muito. O carrinho é automático. Ah, gente. Vocês que... Principalmente motorista de Uber. É sempre bom ter um sprayzinho de pimenta aqui. É baratinho. Esse aqui foi R$110. Você coloca aqui no cantinho. Se alguém bater ali na porta, você pode se enganar no olho. E baixa a cabeça. Pronto. Aqui, a EcoSport, ela vira caminhoneta. É bastante econômica. É 4x2. Tem força. Quando eu digo que é econômica, a gente já porque é econômica. Não tem um medo de comprar um carro 2.0. Porque também depende do motorista, né? Se você souber usar. Se você souber dirigir bem. Aí você economiza. Aqui, um carrinho. Que eu recomendo. Vocês não vão se arrepender. É um EcoSport automático. Que é 2.0. Ele vira caminhoneta. É fácil de dar manutenção. As peças também são fáceis de encontrar. Não é difícil. E é isso. As pessoas têm trauma de carro velho. Carro antigo. Mas tem carro aí antigo, minha gente. Que tá dando 10x0 nesses carrinhos novinhos. Eu tenho um Verona, ano 92. Lataria maravilhosa. Falando em lataria. Tem uma praga aqui. Que é a praga do ferrujo. Não tá referrujada. Porque eu moro perto do mar. Mas é isso. Eu tô reformando aqui as partes dele de baixo. E uma dica pra você que gosta de levar seu carro em oficina. O carro dá qualquer besteirinha. Aí vocês levam o carro na oficina. O mecânico chega lá e faz orçamento. Ah, tem que comprar essa peça. Tal, tal, tal. Não sei o que. Aí o que é que as pessoas fazem? As pessoas pegam. E deixam o mecânico comprar as peças. Ah, mas o mecânico sabe o que é a peça. Meu povo. Me vejam bem. Se ele disser. Ah, tem que comprar uma peça X. Aí você fala qual o tipo da peça X. Você chega ali até. Eu compro aqui minhas coisas na Padre Cícero. Eu chego. Eu levo o que é que eu tô precisando. O ano do veículo. A potência e tal. E eu mesmo compro. É meu preço. É minha nota fiscal e tudo. O mecânico gosta de superfaturar. Ele aumenta os valores das coisas. Quando eu não sei mexer, aí sim eu peço a uma pessoa pra mexer. Mas quando eu sei mexer, eu mesmo monto, eu mesmo desmonto, eu mesmo troco. Porque meu pai é mecânico, ele me ensinou tudo. E todos os mecânicos, não é esculhambando os mecânicos, mas tem uma classezinha de mecânicos sem vergonha. Porque eles dizem que o carro tá precisando de uma peça, mas não é. É outra coisa. Aí tá aí. E aí E aí E aí E aí